Música Escalamos a bela cidade de Inhamban, na direção provincial e distrito de Jangamo, para compreender junto dos técnicos de saúde o conceito e importância do AppScale. Tereza Valente, técnica de medicina preventiva e saneamento do meio, refere. O AppScale é um aplicativo que foi a nos dados para facilitar o trabalho, o AP, a comunidade sanitária e a comunidade. Para Cremildo Alberto, médico e chefe do Departamento de Saúde Pública na direção provincial, o AppScale é importante na medida em que... O dispositivo faz uma espécie de guião em relação à stomatologia, em relação ao próprio tratamento. Então, o próprio AP já fica com capacidades clínicas de acordo com aquele dispositivo. Então, o AppScale apareceu, na verdade, para melhorar o que é gestão e seguimento, tanto a parte preventiva, assim como a parte curativa do próprio AP. AppScale. Levar a saúde mais próxima da comunidade. Música